Hoje de manhã, 46 pessoas foram presas numa mega-operação da Polícia Civil em nove cidades do sul de Minas. O objetivo dessa força-tarefa é o combate ao tráfico de drogas. Entre os presos está o chefe do bando, um dos principais traficantes da região. Vamos ver a reportagem do Rafael Silva. Balança! Ainda amanhecia quando os policiais chegaram nos primeiros alvos da operação. Nesta rua, no bairro Vila Brasil, pelo menos 15 policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão. Nesta casa, o portão precisou ser arrombado. Neste momento, os policiais acabaram de entrar nas duas casas, em duas residências aqui neste bairro de Lambari. Uma das casas é essa aqui, na parte de baixo. Eles tiveram que arrombar o portão. A outra residência, olha, essa casa que é azul. Neste momento, os policiais, eles estão lá dentro, basculhando as coisas, procurando armas, drogas, cumprindo esses mandados de busca e apreensão. A gente continua acompanhando esse trabalho. A gente não pode entrar nas residências. E olha só, aqui, mostra lá, Mário. É a todo momento isso aqui, que a gente vê os policiais aqui. Eles se dividem e eles ficam rondando aqui a região, até para evitar uma possível fuga dessas pessoas. Em uma das casas, uma pessoa foi presa. A pessoa que nós abordamos agora, ela tem mandado de prisão por tráfico de drogas, por fazer parte de uma organização criminosa que trabalhava distribuição e venda de drogas na cidade de Lambari. O objetivo da operação é o combate ao tráfico de drogas. Foram cumpridos 56 mandados de busca e apreensão e 46 de prisão. Agora sim, depois de muito trabalho, os policiais então conseguem ter acesso a essa residência. Do alto, o helicóptero da polícia dava apoio à operação. Olha, neste momento, um dos alvos da polícia civil foi preso aqui no local. Vamos tentar falar com ele. Você tem envolvimento com esse tráfico de drogas aí? Não quer falar com a imprensa aqui? Neste momento, ele é colocado aqui na viatura da polícia civil. Uma das pessoas aí que foi presa nesta operação. No bairro Colina, dois homens e duas mulheres da mesma família foram presos. Aqui não é pão estágio, não. Aqui é minha casa e minha residência, entendeu, senhor? Vocês têm envolvimento com isso? Eu não tenho envolvimento com nada, até que eu vou provar que um mês eu tô aqui na rua. Vocês estão sendo presos? Até agora nem eu tô sabendo. A droga que foi encontrada dentro da casa, de quem que é? Não sei, senhor. Aqui dentro da casa, o trabalho dos policiais é exatamente isso que a gente tá vendo. Olha, eles abrem gavetas, guarda-roupas, em busca de drogas, de armas. O trabalho é intenso, até porque a casa é grande, neste terreno são duas residências e eles precisam vasculhar todos os cômodos, todos os cantinhos aí na tentativa de encontrar drogas ou armas. Enquanto isso, do outro lado aqui, o Mário, vamos tentar mostrar aqui? Aqui, ó, neste outro ponto aqui, olha aqui, o cão, ele ajuda nos trabalhos? Se a gente consegue mostrar ele aí, ó. Pra tentar também farejar e localizar drogas. É um trabalho demorado, intenso, que precisa realmente de apoio, de ajuda pra conseguir ser realizado com sucesso. Em pouco tempo, o resultado do trabalho, drogas e dinheiro foram encontrados. Por enquanto, a gente encontrou essa pedra bruta de crack, mais de mil reais em notas diversas, embalagens pra venda e alguns farelos da droga também. Antônio Marcos Borges da Silva, conhecido como Coala, apontado pela polícia como chefe da organização criminosa, também foi preso. Coala era o chefe da quadrilha, né? Ele foi preso na Operação Narco Zero, no ano de 2017. E de dentro da penitenciária de Três Corações, ele continuou sua empreitada ilícita, que tinha como foco a região do sul de Minas, concentrada, em grande maior parte, na cidade de Lambari. Segundo a polícia, a organização criminosa movimentava cerca de 60 mil reais por mês com o tráfico. Coala recrutava os próprios familiares para fazer parte do esquema. A família dele, praticamente todos estão envolvidos, né? Esposa, cunhados, mãe, todos eles exerciam alguma tarefa nessa organização, né? Seja transportar, armazenar, realizar depósitos em conta, e todos esses também foram presos, foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão de todos eles também. A operação chamada de Lilith aconteceu simultaneamente em nove cidades do sul de Minas e em Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde um dos integrantes da quadrilha já estava preso. Paulo Ricardo da Silva, conhecido como Mogi, foi detido no mês passado, no momento em que levava drogas para Lambari. Com ele, a polícia apreendeu 366 quilos de maconha. Ele é membro de uma organização criminosa do estado de São Paulo, uma facção criminosa, e ele era a pessoa que fornecia drogas para o Koala, né? Ele se deslocava ao Paraguai, né? E trazia, transportava via fronteira e abastecia. O Koala era o seu principal fornecedor, adquiria grandes quantidades de drogas. As investigações para se chegar até essa organização criminosa começaram em setembro de 2017. Para não misturar com uma outra operação grandiosa, que é a Narco Zero, nós iniciamos por Lambari, né? Essa investigação, tanto é que a maior quantidade de prisões, né? Nessa operação de hoje, deu-se na cidade de Lambari, que foi o foco, né? Onde se concentrou toda a nossa ação nessa manhã. Cerca de 200 policiais civis participaram da operação. Os presos foram ouvidos na delegacia de Três Corações e podem responder por três crimes. Essas pessoas responderão por tráfico de drogas, organização criminosa e associação ao tráfico. As pessoas que foram presas aqui na região serão encaminhadas ao presídio de Três Corações e também há presos em Pouso Alegre que ficarão por lá, no presídio de lá. Durante a operação, a polícia também prendeu Osmar Nogueira dos Reis. Segundo o delegado, ele cometeu um homicídio durante o carnaval no centro de Lambari. Na véspera do carnaval, houve um latrocínio na cidade de Lambari, né? Onde uma pessoa que abastecia o seu veículo acabou sendo assassinada, né? Sendo que nessa... quatro meliantes agiram. Um deles foi preso. Os outros três se encontram foragidos. Isso ocorreu na quinta-feira que antecedeu o carnaval. No sábado de carnaval, houve um homicídio, né? Na cidade, onde uma pessoa deu uma facada na outra, sem qualquer motivo aparente. E nós representamos pela prisão preventiva dele, né? Não obstante ele já ter sido anteriormente apresentado pela advogada na delegacia, mas nós entendemos que foi uma estratégia utilizada pela advogada para tentar impedir a prisão cautelar dele. Mas tratando-se de um crime grave, né? Um crime contra a vida, nós não titubeamos e representamos pela prisão preventiva dele. E hoje, aproveitamos o ensejo, né? Que contamos com uma operação com 200 policiais e efetuamos também a prisão dele. Tá aí, doutor Cristiano, faca na caveira. Palmas para a Polícia Civil de Minas Gerais. Doutor Cristiano e toda a sua equipe, todos que participaram. Ó, é isso mesmo. Ah, mas o advogado fez uma estratégia lá, apresentou ele para responder a liberdade. Então, matou a polícia, você quer saber? Nós viemos aqui para pegar uma quadrilha. Vamos levar esse também, levou ele também. É isso que aconteceu, né? Praticou homicídio, levou também. Drogas apreendidas, o trabalho do cão também da polícia. Pessoal, todo mundo trabalhando junto. É isso aí. Eu falo para você, meu amigo, minha amiga. Ficar no mundo da criminalidade, do tráfico de drogas, é se eu é cadeia ou é caixão. É isso aí. É isso aí. Vamos lá.